Olá pessoal, tudo bem? Começar mais uma videoaula aqui. Vocês que gostarem aí da videoaula, não deixa de deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar com os amigos. Aqui nós temos um monitor da Flanton, o modelo dele, W1953T. E o problema dele é que ao ligar, ele fica intermitente dessa maneira aqui. Ele fica piscando e não liga nada. Então nós vamos verificar qual é o problema e qual é a solução. Bom, para desmontar ele aqui na parte de baixo, veja como ele está. Aqui na parte de baixo, você vai girar essa parte. E aí você vai poder movimentar duas travinhas, uma que está aqui e outra aqui. Então vai puxar as duas travinhas para remover essa base aqui, ok? Bom, para tirar essa parte aqui, você vai fazer o seguinte. Você vai pegar com a mão aqui assim, e você vai puxando assim com força. Começa por essa parte aqui, né? Quando você for puxando, você vai ver que ela vai estalando e vai saindo. Tem que tomar cuidado com a tela, não fazer força na tela. E aí quando ela vai saindo, ela vai mostrar aqui onde fica as travas, né? Então você pode estar o que? Levantando aonde fica as travas e puxar para fora. Então com uma espatulazinha, com cuidado para não quebrar, você vai fazendo esse movimento aqui e vai puxando também. Eu vou pausar porque vai ficar muito comprido. Então eu vou desmontar aqui e já volto. Bom, então como podem ver, eu soltei, né? Soltei a guarniçãozinha aqui. Nós temos um flatzinho aqui que eu vou desconectar, tá? Bom, após abrir o televisor, a gente vai tirar a tela. Tem que tomar cuidado que ela vai estar ligada ao flat cable. Esse flat cable, você vai soltar ele aqui primeiro, tá? E essa parte aqui, ela vai estar com uma fita aqui, né? Então para não puxar, você tira a fita também. Aí aqui vai ter os parafusos. Nós vamos soltar quatro parafusos, dois aqui. Um aqui e um aqui. E essa placa vai sair. E aí você vai poder virar a placa, né? Virando a placa, você vai poder soltar esses dois aqui. Aconselho marcar, né? Você faz um risco aqui preto, aqui assim, e o outro não, né? Vou mostrar como. Bom, então como pode ver, eu fiz uma marca. Então quando eu soltar ele, né? Que eu puxar ele aqui, ó. Estou com uma mão só. Aí vai ficar assim, tá vendo? Então você vai saber que esse é daqui e não daqui, tá? Para não inverter, né? Dá para ver aqui, ó. Que esse componente teve um aquecimento muito grande. A gente vai ter que descobrir que componente é esse. Testar e ver se resolve ele, né? Também podemos ver que alguns capacitores aqui, ó, eletrolíticos, né? Estão estufados, né? Então tem que trocar esse, esse, esse e esse. Vamos verificar também, ó, esses diodos aqui também. Nós teremos que verificar, né? Teremos que verificar esses diodos aqui, né? Então vamos fazer uma análise para saber quais os componentes que estão estragados, né? Qual que não estão muito bons, né? E já vou... Eu substituí esses dois capacitores e esses dois capacitores aqui, tá? Aí eu vou deixar a foto de alguns componentes e as medições. Não de todos, mas os que eu medi. E agora nós vamos... Ligar o equipamento lá. Ao colocar a placa, né? A gente vai ligar o equipamento aqui agora. E nota o seguinte. Ele vai tentar ligar, mas ele não liga ainda. Se eu tento ligar ele... Não liga o blacklight, tá? Vamos ver o que acontece. Bom, pessoal, mostrar aqui agora, né? Eu abri a tela, né? Fiz uma limpeza. Aí funcionando o monitor. Olha lá. Tá vendo, ó? LG. Eu liguei um computador aqui, né? No monitor. Para ver a imagem, né? Então veja que tá funcionando, né? Então o que eu fiz? Eu fiz uma limpeza na placa inteira. Fiz uma ressolda também. Eu tirei o... Tem um vídeo aí que eu faço o teste no CI Dual MOSFET, né? Que ele é tanto de canal N quanto de canal P. Eu tive de fazer o teste, né? Para ver se o CI estava bom. O vídeo vai estar na descrição aí, né? Como fazer o teste nesse CI Dual. Que é NPNPNP. Tá bom? Aí vocês conferem aí embaixo. Clica em ver mais e dá uma olhadinha como é que faz o teste. Ele estava bom. Mas aí eu fiz uma ressolda nele. E acabei fazendo uma ressolda também no circuito inverter. Nós temos lá um transformadorzinho, né? Inverter. Que ele sobe, né? A tensão, né? Então eu ressoldei aquela parte onde alimenta as lâmpadas, né? Eu fiz uma ressolda e tá aí funcionando, né? Porque ela recebeu aquecimento ali naquela área e teve solda fria, né? Então agora tá funcionando perfeitamente, né? Fora os capacitores que foram trocados. Bom, espero que tenham gostado. Se inscreve aí no canal. Compartilha com os amigos. Deixa seu like, né? E até uma próxima videoaula. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho